Fala pessoal, beleza? Juno na área pra mais um vídeo E dessa vez um vídeo diferente Já começamos a mil Espero que o radar tá passando É isso aí Vou fazer um motovlog aqui pra vocês Estou indo ali levar o meu irmão Levar a moto pra fazer a revisão dele E vou mostrar essa volta pra vocês E eu tô empolgado Tô feliz demais Oh, 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 oh Moleque, que é isso tio Ai meu Deus do céu Que frio Aqui tá frio, mas eu aposto que lá pra frente Lá vai dar sol, porque a minha cidade aqui é muito diferente Quero agradecer Cada um de vocês que tá dando força aí Que tá me encontrando na rua E falando pra mim De palavras de apoio Quero agradecer cada um E também agradecer a quem não gosta Que tá dando bop aí Tá assistindo os vídeos pra poder falar mal depois E eu agradeço vocês também por isso Nossa, que frio O carro Com licença Obrigado Ai, que delícia Escuta Escuta Ah, oh, oh Sai no corpo da moto Olha a curva doitada Ah, não E o moto é bom demais Só quem gosta Entende o que eu tô falando Ah, caminhão Vai pra eu andar Ai, 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 ai Jogando pedra em mim ainda Filho da mãe Vou ter que te passar logo Ai, vai, vai Eu tinha que vir em carro, né Oh, merda Nossa, que dor Tiozão tá judiando Agora tem um retinho ali Vou reduzir gostoso E vem comigo Vem, 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 vem Fui Com licença, motoca Ai, meu irmão É isso aí, ó Ó, escuta Ih, uh, uh Ai, o moto tá empinando até Tá louco, hein Agora eu não vou correr muito, não Não vou correr muito, não Eu tô cansado Eu tô cansado, não Tô com frio Cadê ele agora? Cadê ele? Maneio Chega junto, né tio Ai, ai Minha moto é uma Z750 Ela é 2010 Ela tem escapamento esportivo Retrovisor esportivo Manete esportivo Manobre esportivo Olha lá, me passando Filho da mãe Aqui, ó Reservatório de óleo da frente Traseiro Esportivo Tem slider Dianteiro Traseiro O câmbio aqui, ó Ele é invertido As marchas Dá pra baixo Reduzir é pra cima Olha lá, ele deve estar no 150 agora Vou correr atrás dele, não Tô de boa Ah, o dia por dia tá mais bonito Mas tá bom Tá dando pra andar Ah não Curva é bom demais Ó Ó Ó O meu Jesus amado O meu Jesus amado Mas é gostoso Mas é gostoso Fala pra minha opinião aí de vocês De eu fazer motovlog Se é bacana Se não é Se é interessante É coisa que eu gosto É coisa que eu gosto Tchau caminhão Dá licença Obrigado Será que tá uns 170 subindo aqui? Vamos ver E aí E aí Eu vejo mais de 180 Em quarta, hein? Ai, que delícia Nossa, o seu vento tá frio demais Será que a revisão dele vai ficar cara? Engraçado A moto dele tá com mais de um ano E não tem nem dois mil rodados A Fiona Eu comprei ela em janeiro E fevereiro Eu já roubei nela Sete mil quilômetros Muito bom Olha ele aí Será que passa na cabeça Uma pessoa dessas Quando tá 140 E vem outro Passa 180 É, minha gente Se a gente tem sonho A gente tem que correr atrás Nossa, eu lembro Cada centavo que eu economizei E os amigos saiam Pra festa Pra curtir E eu ficava em casa Guardado Lá de boa Só juntando grana Mas é isso aí Eu consegui Você também consegue E logo em vem uma mil Meu sonho é pegar uma mil Ou pelo menos Dar uma volta nenhuma Pra saber como é, né Eu tenho um amigo Que tem uma mil Acho que eu vou pegar dele Qualquer dia Pra sentir a diferença Agora eu vou pegar um efeito Agora eu vou pegar um efeito Aqui e vamos desossar Escuta esse motor Escuta Se nem acelerar Pra alcançar ele É, a motinha dele Ele anda A Twister 250 2017 Ó, a motinha anda Vou acompanhar ele Ai, que medo disso Não anda Vai caminhão Ah não, viu Vamos ter que dar uma empinada Aqui Tá louco É, eu pensei que ia dar sol pra cá Mas não tá não Ai, estamos a 140 agora Vai Pode ir Vai Vai Pra que eu tô aqui Você vai ver só o barulho Ah, delícia Nossa, eu tô gritando demais Acho que vai ficar surdo Eu vou ter começando a edição Desse negócio Porque senão Você não vai aguentar Minha gritaria Ixi, os caras Tudo devagar ali Brinca não Será que tem algum acidente Alguma coisa Tá muito devagar Ah, só um caminhão Nossa, que tanto de caminhão Ah, eu vou embora Tô com paciência De esperar não, tio Mas por que esse tanto de caminhão Parar desse jeito? Será que dá 200? Reduzir mais uma Vamos Vem comigo Tchau Olha só Mais de 200 Tá bom Tá bom Tá bom Deu Deu Ótimo Que beleza A Fiona tá redondinha Oh, glória Que delícia Essa sensação de liberdade é bom demais Olha que paisagem Olha que paisagem bonita Olha aquele morro Lindo Nossa Minha unha tá bonita Mas é louco, tio Chegou no guache pé Essa curva que eu gostaria de fazer Correndo aqui Rela a mão no chão Não vai dar Caminhão atrapalhando nós aqui, tio Mas vai passando De uma velha Olha o big zag Vamos 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 Tchau Obrigado Ai, 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 ai Nossa Esse negócio é perigoso demais Você nem espera Já tem caminhão na curva Cadê meu irmão agora? Nossa Que cheiro ruim de café É, odeio café E você, toma café? Gosta de café? Se gosta, deixa aí embaixo Aí, ó Se quiser ver mais sobre a minha moto Vai lá no meu Instagram Que também tá aqui embaixo Comenta lá Fala Dá dicas Sobre o que você quer ver no canal Aí você já vai ver foto da minha moto também O ruim é isso Você vai correr na frente Agora tem que ir devagarzinho esperando Se ele tiver ido por cima Eu brigo com ele E eu quis ir esperando ele Ele indo por lá E é isso aí O que tá achando do motovlog? Eu sou meio doido Quando eu tô na moto Não liga não Eu grito mesmo Ixi Maria Mas é assim Nós é feliz da vida Nós sempre quis Nós corre atrás Nós realizamos mais esse sonho Mas isso não acaba por aí não A gente tem mais sonho ainda Vamos ver se vai ter as molecadinhas Hoje na rua pedindo pra cortar giro Coisa mais gostosa A gente tem molecadinha E ele fica gritando Ô tio, corta de giro Corta de giro Aí o que mais faz O moleque fica doido Ai ai Não é isso que não Mas correr assim cansa Olha aqui que filho da p*** Chegou primeiro que eu Ô seu vagabundo Fiquei te esperando Se eu indo pra trás Devagar Falou com o teu eco Corta de giro aí Ah, você ouviu o corte de giro? É da hora, velho É da hora? Falou com o eco É um grandão Quanto daí Acabou O carro tá perto da floresta ali É Tá gravando? Vai direto pra ronda? Tá É Pegou? Pegou o rapidão Quanto minuto? Ah, eu não sei não Mas eu marquei aqui Depois eu vejo lá Dez minutos? Ah, acho que foi dez minutos não Foi menos Foi menos? Foi menos Tem na reta lá O 21 é 148 Ah, sei Veio, veio Isso mesmo Você vê a quantos? Eu vim acompanhando Vem a quantos na sua? 130 O quê? 130? É Não, eu vim acompanhando Mesma coisa aí 140 e boa É É isso mesmo Quanto você deu descendo ali no motel? 152 É Não passa? Não Vamos 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 Tem MT da hora lá? Vamos lá olhar É isso aí galera Acabamos de chegar em Guaxupé aqui Ai meu Deus do céu Ele deu a ideia agora de passar ali na Yamaha Ver as MT que tem ali Ela vai passar ali Depois de chegar lá na ronda Que ele vai deixar a moto ali hoje Pra fazer a revisão Aí certo ele vem buscar final de semana Aí chegamos na Yamaha de Guaxupé Com o Prevel Nossa Aí aquela MT Olha isso Olha a cor da roda Que doida Ah a MT é muito top Eu curto Aí a parte Oi? Sim A parte Só depende de mim É Entra lá depois Aí a parte ruim De qualquer rolê é isso aí ó Vou acabar de pôr 50 reais de gasolina aqui ó Vai dar pra quase nada É isso aí Compensa Acabei de colocar aqui agora 50 reais de gasolina Tem um aplicativo aqui ó Chama Minha Economia É onde eu coloco todos os meus gastos Se é no dinheiro, no cartão Toda vez que eu compro alguma coisa Eu marco aqui Aí meus amigos ficam perguntando Agora vou mostrar pra todo mundo aqui ó Então no caso aqui a setinha pra baixo É o que eu gastei No caso foi 50 reais de gasolina Eu dou um ok Cadê a descrição Aí eu coloco gasolina Categoria Cadê? Transporte Combustível aqui em cima Dou um salvar Conta Cadê conta? Aqui Aí eu vou pôr que foi no cartão de crédito Aí eu posso salvar Aí Isso aí foi meu gasto ó Ontem e hoje E fica tudo salvo aqui Aí tem os graços Tudo com o que gastou Tudo certinho Baixa aí Acabamos de sair da Honda aqui Deixamos a moto dele Pra fazer a revisão Fala aí Tá com medo de andar comigo ou não? Não Nem vou não Por quê? Pode ir mais? Claro que não Quer ir dirigindo? Boa Tá gostoso? O que você achou da Honda lá não ter as motos grandes? Sacanagem né velho? Por que sabe que não tem? Deveria ter né? Antigamente tinha Agora hoje não tem mais nada Não não Acho que deveria ter os motangotinhos lá Por quê? Por quê? Agora vamos pra casa E é hora do meninão passar medo Tá com medo? Pode correr? Não Não mesmo? Que? Sai daí A moto é minha Olha o fuscão bonito Segura aí viado Olha Mão da obra Chegamos novamente na Juruáia E é isso aí meu povo Acabamos de chegar na cidade de novo E eu não quis correr pra não assustar meu irmão Porque ele é meio medroso Deixa eu falar aqui rapaz Tô gravando E é isso aí Esse foi o primeiro motovlog Obrigado a você que assistiu até aqui Deixa seu like Comenta aí O que você achou E dá aquela força pra nós Compartilha Nos ajude Aquele abraço Um beijo pras meninas Um abraço pros meninos E é nóis Fui! E é nóis Fui! 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 E é nóis